Então, só voltando aqui, deixa eu compartilhar a tela. Então, o principal desvio cognitivo, aquele com o qual nós caímos geralmente mais facilmente, é o salto causal. O salto causal é justamente o desvio que faz com que a gente não veja determinadas realidades e sem perceber sequer que a gente não vê. Por exemplo, olhem para isso daí, essa imagenzinha aí. Essa eu não sei se eu apresentei no Acre, com certeza não, mas em Natal. Isso é conhecido como a ilusão da parede do café. Lá em Pausa eu apresentei, creio eu. O que aconteceu? Esse cara, o Steve Simpson, ele é um leite, ele foi um dia lá na, foi numa cafeteria, do lado de fora da cafeteria, ele percebeu que a parede do lado externo da cafeteria tinha esse desenho aí. Eu vou pedir para vocês olharem, olhem aí para mim, Manu, por gentileza, nas linhas horizontais. Horizontais, tá? Horizontais é assim, tá, pessoal? Só para lhe recordar que eu sei que todo mundo é de uma coisa também. Então, às vezes pode ser que não dê certo lembrar disso. Então, vertical e horizontal. Olha para as horizontais aí, só para deixar claro. Olha para as horizontais aí, Manu, Andressa, Daniel, Ana, e me diz aí se elas estão inclinadas. Parece que elas estão inclinadas? As horizontais estão inclinadas assim? Parece, né? Sim, para mim sim. Mas isso é uma ilusão. Então, né? Ótimo. Tá inclinada aí, Andressa? Inclinadas. Sim, né? Então, olha o que acontece se eu borrar a imagem. Deixa eu borrar a imagem para você ver o que acontece. Olha só o que acontece. Vou borrar a imagem, ó. Elas estão retinhas, ó. Tá vendo? Elas estão super retinhas. Parece inclinada, mas na verdade estão bem retinhas, ó. Eu só borrei a imagem. Viu, Manu? Nossa, tô vendo. Viu? O que é isso? Isso é um desvio cognitivo. Esse desvio cognitivo é justamente o desvio cognitivo da causalidade. Quer dizer, você analisa o quadro e deixa-se levar por uma construção mental que você faz. Você cria a realidade mental. Ao criar a realidade mental, você preenche realidades. É como aquilo que eu falei das três testemunhas. Três falaram a mesma coisa. Ora, então, olha aí eu preenchendo a realidade. Ora, então, ah, essa mesma coisa aconteceu. E não funciona dessa maneira. Na verdade, o que a gente tem é que... O que a gente precisa é perceber que a gente está construindo determinada coisa por causalidade. Andressa, diz uma coisa pra mim. Você tem gato? Não. Você conhece alguém que tenha gato? Conheço. E qual é o nome do gatinho e da pessoa, por favor? Minha prima chama Isadora e a gata dela chama Jade. Joia. Então, cria a seguinte imagem aí pra gente, Andressa. Tá a Jade... A Jade é a gata, né? É isso? Tá. Então, tá a Jade atrás... Na frente da Isadora. Então, tá aqui a Jade, o gatinho na frente, e a Isadora aqui atrás. Certo? Construiu a imagem aí? Construíram? Construíram. Aí, a Isadora, que está aqui atrás, ela pega uma bolinha de lã e joga pra frente assim. O que você acha que a Jade vai fazer? Ela vai correr pra pegar. Vai correr pra pegar a bolinha, não vai? Vai, e vai ficar brincando, rodando com a bolinha. Agora, me diz uma coisa. A Jade tem pai, mãe, tio, alguém algum conhecido? E qual o nome? Marido, sei lá. A Jade não, a Isadora, perdão. Isso, pai, a mãe e a irmã. Tá, então qual o nome do pai dela? Cláudio. Tá, aí agora tira a Jade e coloca a Isadora no lugar onde estava a Jade. Aí vem o Cláudio no lugar onde estava a Isadora, ou seja, atrás. Ele pega a mesma bolinha de lã e joga pra frente assim da Isadora. O que você acha que a Isadora vai fazer? Acho que vai... Vai sair correndo, pegar a bolinha de barriguinha pra baixo e fazer assim? Não, não. Não, ela vai talvez pegar do chão e entregar na mão dele, ou deixar lá. Se a bolinha passou na frente dela aí, muito provavelmente o que ela vai fazer, Andressa, o que eu faria também, o que você faria, o que a Ana, a Manu e o Manuel, e também o Daniel, sabe o que ela vai fazer? Ela, muito provavelmente, vai olhar para trás. Por que ela vai olhar para trás? Ela vai olhar para trás porque veio uma bolinha, né? E era de lã. Não significava nada de prejuízo à saúde e à sobrevivência dela. Mas agora pode vir uma cadeira. Agora pode vir uma mesa. Agora pode vir uma faca, um facão, um tiro de arma. Então, o que acontece? Ela precisa descobrir a causa. Ela precisa descobrir a causa do que aconteceu, do comportamento. Esse é o nosso comportamento default, ou seja, o nosso comportamento padrão. Funciona dessa maneira porque a gente faz associações o tempo todo. Da onde você está falando? Deixa eu ver quem aqui... Manu, fala aí para mim uma coisa. Vamos fazer uma... Agora você, tá? Diz assim para mim, Manu. Olha lá. Em 10 segundos, eu vou marcar 10 segundos aqui, e você é de Natal mesmo, né? Sim. Nasceu aí, cresceu aí, né? Eu cresci no interior de São Paulo, mas eu nasci aqui e voltei... No último ano da escola, voltei para cá. Show. Então, você vai fazer o seguinte para mim. Em 10 segundos, você vai falar a maior quantidade possível de nome de ruas que você conheça de Natal. Tá? Dez que você se lembre. Tá? Vamos lá. Vou contar aqui. Um, dois, três e... Já. Afonso Pena, Campos Salles, Prudente de Moraes, Hermes da Fonseca, Nelson Geraldo Freire, Raul Romualdo Galvão, Salgado Filho, Atalvo Alves, Eduardo da Fonseca. Show. Você falou meio que quase que 10 por aí, assim, né? 10, 12, por aí, mais ou menos. Foi. Tá. Agora, nos mesmos 10 segundos, eu quero que você fale coisas completamente aleatórias entre si e que não tenham conexão uma com a outra e que não sejam coisas que você está vendo agora aí, tá? Ai, meu Deus. Então, você vai falar, por exemplo, sei lá... Você vai falar, sei lá, disco voador, formiga, sei lá, coisas completamente aleatórias que você não esteja vendo, tá? E que não tenham conexão entre elas, tá? Vamos lá. Um, dois, três e... Já. Cinema. Intercâmbio. Detetização. Deu. Saíram três. Na primeira, 12. Agora, três. Por quê? Por que essa diferença? Porque quando a gente... Porque na primeira é com associação, não? Exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente pede para o nosso cérebro associar, ele funciona por padrão. É o mecanismo padrão dele. É assim que ele faz. É assim que ele funciona. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente falar de redes neurais, a gente vai ver que esse é o funcionamento padrão do nosso cérebro. Como você viveu a vida inteira aí em Natal, ou pelo menos morou, nasceu, cresceu, voltou por aí, você sabe o que procurar. Seu cérebro vai procurando e vai escolhendo muito facilmente. Agora, quando eu te peço coisas aleatórias, eu quebro o funcionamento associativo dele. E quando eu quebro o funcionamento associativo do cérebro, ele não sabe o que fazer. Ele fica perdido. Ele não sabe o que fazer. Percebeu como é mais fácil a gente lidar com associação do que com situações pulverizadas ou dispersas? Esse é o funcionamento normal, padrão. Então, logo, quando você for analisar qualquer circunstância fática, você tenderá a analisar determinada circunstância fática ou determinada realidade da mesma forma, com o funcionamento padrão, com o funcionamento default, ou seja, com o funcionamento associativo. Se eu pudesse levantar, abrir a nossa calota crâniana e eu pudesse ver lá dentro, existisse a possibilidade de ver lá dentro a maquinaria funcionando, claro que isso não existe porque existem neurônios, enfim, tem uma complexidade muito maior do que isso. Mas imagina que você tivesse uma maquininha funcionando ali dentro com manivelas e correntes. Eu certamente veria uma maquininha funcionando ali dentro do ponto de vista associativo. Uma coisa sendo associada à outra para poder construir uma realidade, para poder você entender como funciona uma realidade construída. Esse é o funcionamento padrão. É o funcionamento que gasta menos energia, justamente porque é o funcionamento padrão do nosso cérebro e gasta por isso menos energia. E o nosso cérebro não quer saber de gastar de energia. Ele é um tremendo preguiçoso. Tudo que ele puder resolver e resolver já com menos energia possível, melhor. Anotem bem essa frase que eu vou falar aqui, que é a frase mais importante do curso, tá? Da minha parte, com certeza. E eu quase que posso dizer que com certeza também da parte do Matheus. O nosso cérebro não tem compromisso algum com verdade. Ele não tem compromisso algum com verdade. A verdade é uma construção. Nosso cérebro tem compromisso com a efetividade. É diferente. A efetividade é fazer funcionar. É chegar a uma solução. É resolver um problema. A verdade é uma coisa diferente. É uma coisa deontológica. É você entender que alguma coisa está certa ou outra está errada. Nosso cérebro não quer saber de verdade. Ele quer saber de efetividade. E por que efetividade? Porque ele quer apenas uma coisa. Uma. Nos manter vivos. Só isso. O nosso cérebro quer apenas nos manter vivos. O mecanismo de sobrevivência dele é o mecanismo que impera na nossa tomada, na nossa percepção da realidade.